E aí, meu povo, bem-vindo de volta à escala de Nexus, aqui no interlúdio, começa, acho que, é, não sei o que é de, como é o nome, dar presente, fortalecer a amizade. Hum? Como foi? Sempre... É? Oi! Com um só golpe. Além disso, quando atacarem você, existe uma chance de uma visão de Tsugumi aparecer e bloquear o ataque anulando o dano. E aí, Yuita, ficou mais fácil falar com ela. E aí, eu gostaria de falar com isso, Tsugumi. Deixa eu não ter nada interessante pra ela. Vou ver aqui, falar com o vendedor, opa, na loja. Novos produtos foram adicionados. Esse aqui é novo, é isso, é. Que mais? Saco de pancada. Esse é pro doidinho, eu não dei nada pra ele, pô. Gama. 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 Ah, Yu... O que é que você quer dizer? O que é que você quer dizer? Eu disse que você quer saber, mas ainda não tem o nome... Não, não é tudo bem. Você não está急ando. Eu... eu vou ver... Entendi, eu estou esperando. Ah, espera... O que é? O que é isso? O que é que eu quero dizer? Eu vou dizer um pouco... Ah... E aí... Eu tenho a sentir seu corpo... O que eu tenho? Ou seja, eu tenho um pouco de peso... Eu tenho certeza... Obrigado Sim, sim, sim. Mas, por que você sabia que o seu corpo está ruim? Eu... Ah, sim, você pode ter um investimento para você. Eu sempre estou fazendo o que você não consegue ver o seu corpo, mas... O que é difícil? Um... É um... Desculpe... Isso é bom, isso é bom. O seu corpo é muito mais difícil de me sentir mais saudável. Além disso, eu vim para mim para mim, certo? Mas... Eu acho que... Eu acho que é uma coisa muito boa. Sugumi... Por que você acha que eu acho que é uma coisa ruim assim? Eu... Eu acho que eu acho que é uma coisa assim. Então, eu... Es... É difícil... Sim... Não... É o que é o Czegumi. Porque Czegumi é ainda criança, e sabe que ela é uma criança com uma parede entre... Ah... É assim. Quando, um amigo nosso... Não tem que ter perdido... Mas... Eu amo o meu pai, e... Eu não sei dizer nada... Sim... Eu não posso falar nada em palavras... Mas... Quando eu me lembro... Eu... Eu também... Eu também... Eu gostei... So... acaksın... Eu não sei o que alguém pode estarindo falando noutro Eu were, pastor... Eu sempre tento relativamente... Sim... Son suti que negam imensamento Você pensa algo? Eu eu também não se esqueceu Ou você quer... Sabia... Você não fala... Eu não t 필요 Sem � world... Ahn... Se tiver alguma coisa, eu não sei se não me suportar, mas... E aí, tem umas ervas boas para dor de estômago. Valeu, muita gentileza sua. Tem muitas outras ervas que são boas para dor de estômago. Vou te falar sobre elas alguma hora. Se cuida. O que é que é que é que é uma mala que gosta muito dele. Acho que qualquer coisa. Eu também, parece que eu já sei o que é o Tugumi. É a mesma coisa. O que é que é que é o Tugumi. O que? Sim, eu vou ir para o palco de Sumeiragirão. Eu não sei se eu estou com medo. Eu quero mais rápido voltar. Sumeiragirão? Eu não tinha acontecido com Genma. É verdade. Genma, eu ainda não tenho acontecido. Eu mesmo queira aqui. Eu vou fazer uma coisa que eu quero mais. Eu vou colocar uma coisa que eu quero mais para o palco de Sumeiragirão. Especialmente, eu estou comendo para o palco de Sumeiragirão. Eu não vou deixar. O que foi? Eu vou colocar alguma coisa. Eu quero colocar um palco de Sumeiragirão. Você está aqui na sua casa? É um palco de Sumeiragirão. Você está bem bonitinho. Não sei se que você gostou, não sei se que você gostou, não sei se que você gostou. Eu sou o meu irmão e meus irmãos. A casa era diferente, mas eu fiz um templo de um templo. Um templo de um templo? Eu não tenho irmãos e filhos. A minha casa não precisa de um templo de um templo. Mas você pode criar crianças? Eu acho que tem gente que se casar com os irmãos. Eu acho que tem gente que me perguntou, mas... Eu acho que eles são muito bons, mas... E também, antes de descanso, eles podem se descanso. Como você mora aqui, os amigos. Mas ainda não tem descanso, né? Mas você pode pensar em sua vida? Minha minha vida é mais 50 anos. É isso aí, eu acho que eu acho que é um grande grande tempo. Eu acho que é um grande tempo, né? É isso aí, mas eu acho que... Eu não pensei que eu não gostava de pensar em um tempo 50, mas... e assim, eu acho que deve ter um grande amado por hoje, até mesmo? Um grande amado... Não, eu acho que não é isso aí, mas... Bem, eu não posso dizer que a chance não é zero, mas... Sim, ainda tem a chance. Se você não experimentar, pode acontecer alguma coisa que você não pode fazer. Eu acho que você pode pensar que você não se sente. Você não se sente. Ah, desculpe. Não... Isso... Isso é isso... Isso não é bom! Não é bom, quer dizer... Vamos mais mais atrás... Nós somos os homens de Children, né? Vamos mais fazer um tipo de criança. Que criança? Por exemplo, o que é? Não é que não seja o cara de pequeno e pequeno? Não, isso é um tipo de criança... Bem, eu vou fazer um novo jogo, mas... Um novo jogo? Bem, eu acho que... Eu tenho um livro que está na época de Bucky-chan. Eu tenho um pouco de interesse, e agora eu vou fazer um jogo? Hum... Bem, eu não tenho tempo de fazer isso. Eu acho que... Eu vou fazer um pouco de conversa um pouco. Eu fiz isso! Então eu vou fazer um pouco de調査. Obrigado, Genma! Não, isso é a palavra dele. Certo, foi todos aqui, tem ninguém na cozinha, poderia já começar a missão, mas tem esse dor doidinho aqui. Vamos, zubis, agora. Vamos, zubis. É isso aí. De jeito que ele não conseguiu fazer isso. Entendi. É isso aí. Se você não tiver que ter nada... Eu acho que se você tiver algo que você tem aqui no seu lugar, você não esquece de deixar o lugar. Você não esquece de deixar o lugar, mas você não esquece de deixar o lugar. Eu acho que eu acho que é uma coisa como uma caixa. Espera... Será que você vai procurar para mim? Eu não tenho tempo. Se você usar a sua habilidade, você pode procurar também. Eu acho que é muito legal. Eu acho que é uma pessoa que eu vou pedir. Então, eu acho que eu vou procurar mais um pouco. Eu acho que é uma alegria estar toda, mas se realmente você tem um pedaço, eu acho que não. Eu acho que está tudo bem, eu vou procurar. O que? Você me viu um pedaço de volta, então? O que você achou? Ah... Eu encontrei um caso em Ajo, que eu encontrei um caso em Ajo. Veja! Isso é um vestido de arma... O que você achou? O que você achou? Acho que... O que você achou? Ah... Parece que você achou. Toma, Ah... Tem ideia da vida. Eu não estou a fazer nada.... Porque você achou que era a música, apenas, mas eu... Eu espero que você tenha um último tipo de armas. Você, eu deveria ser um tipo de armas de arma que eu ama. Eu não vou. Porque eu dei para a gente que, Mas eu ainda não tenho medo de ganhar. Seta, você estava esperando que você tenha esperado tanto para mim. Nossa! Eu... Eu queria te ensinar mais uma coisa para o Seta. Sirem... Eu estava sendo reconhecido tanto para mim. Eu... Eu não tinha que ter um tempo de se torne com uma vez, mas... Eu estava tranquilo... Eu estava fazendo um tempo que não tinha esperança... Você parece que você é o Seto? Não diga assim! Se você é o seu tipo de coisa, que se você é o Seto, você é o meu amigo! Não tem uma palavra para você. Eu acho que eu posso cair de vermelha com o seu objetivo. Eu acho que eu tenho que lutar. Não sei se você não sabe. Mas a gente não tem que lutar e serão capazes. Se eu fosse para o seu corpo, não é isso? Você pode me dizer que não sei. Entendi... Eu não consigo dizer nada. Se eu forn'ta, eu... Não sei se você fornindo. O que? E aí Né, eu também tenho um grande coração de Seto, e você pode ver a sua visão mudando... ...de... ...de... Eu entendo, mas sinto que você vai ficar bravo comigo por dizer isso. Entendo como você se sente sobre o Capitão Certo, que é o que recebeu a máscara e a carta. Não precisa de sua simpatia, mas vou deixar passar dessa vez. Desculpa incomodar, não precisa responder. Oh, é isso. Quem é a próxima? É uma mulher... Kyoka Eden. Yuto. E o Ito. Yuto, eu vou chamar só Yuto, né? Pode ser. Yuto, eu quero falar com você. Não temos que nos preocupar com quem está de qual lado. Podemos nos encontrar no Muzubi. Esse Muzubi é... Esse Muzubi é... Esse Muzubi é... Esse Muzubi só tem esse lugar. Yuto, você veio aqui, né? Ah, sim. Ah, é... Ah, é... Onde você está bem, e... É bom. É bom. Ah, é bom. Ah, é bom. Eu acho que a gente tem que pensar nisso, né? Eu também tenho que fazer isso, né? Eu também tenho que fazer isso, né? Bem... Quando você fala assim, você vai ficar rindo, né? Hum... O meu pai e o meu irmão, eu estava trabalhando com o trabalho. Eu acho que você pode fazer isso, né? Eu também não sou uma pessoa tão boa, né? É, eu também! É isso aí, então vamos falar sobre você também É... Sim... Bem, eu estou muito tempo e estou muito mais rápido, mas agora eu estou bem feliz... É isso aí? Se você está muito tempo, você pode comer 3 dias de treinamento... Ah, é isso aí, você tem que ter uma boa saúde que você fez hoje em dia Não, não é bom, mas eu não me preocupo, porque eu estou muito feliz, então... Não, não é uma coisa que eu não me engano... Como é que eu estou fazendo com a minha mãe? Ah, é isso? Desculpe... Bem, tudo bem. Ah, então eu vou voltar... Mas... eu não estou aqui no campo... Que bom que podemos conversar, se você não se importa, podemos nos falar por mensagens. Também fiquei feliz, você pode me dar uma mensagem sempre que quiser, desculpa se minha resposta demorou um pouco. Você é gentil, Yuto. Não precisa se preocupar com isso, mas vou ficar muito feliz se você responder. É isso. Deixa eu ver se acabaram todas as mensagens. Yes! Deixa eu ver se tem uma coisa nova aqui. De equipamento. Eu não lembro o que eu estou fraco. Mas já estou certinho ali, eu tenho que aumentar mais um nível para poder, quer dizer, comprar mais um slot. Deixa eu ver se eu não lembro mais como é que é, talvez seja no mapa mental. De equipamento. Beleza, vou parando por aqui. Porque como sempre, muita conversa, na verdade essa vida foi só conversa. É isso, se vê em breve com mais Scarlet Nexus.